Rapaziada, eu tô saindo aqui da minha casa, vou andar pra casa da mãe do Nicolas. Minha mãe aqui furou o pneu. E vou procurar o cara, que meu pai também, ela era meio doido. Vou procurar, vou falar pra meu pai, procurar o cara que vendeu a cola errada. A cola que é feita pra colar remendo, não cola nem sapato. Eu, o minha amiga que consertou a minha mãe, que ele foi colar o sapato dele, e na hora saiu, já, descolou. Então aqui a cola é muito ruim, eu vou procurar o cara, falar pra ele. A tua, papai que vem, que sai não, eu tô sem agora andar pra bike, por causa da cola. Se eu tirar a cola, se vai ser boa, alguma cola boa, o que é acontecido nisso? Aqui, estou saindo da minha casa. Vou lá pra casa da mãe do Nicolas, brincar pro tutu. Vou tirar, vou tirar três vídeos por, três vídeos por. Mano, vou tentar postar três vídeos por dia. Tentar. Ah, não, mano, eu acho que eu vou, ó, só avisando. Vou sair vídeo, só. Sexta-feira. Se ela sair só sexta-feira e... Sexta-feira, sábado e domingo, só. Porque agora, caso ela tudo voltou, agora todas as alas voltou, agora eu vou tentar tudo muito tempo sem gravar. Então, o vídeo de sexta vai ser vídeo de futebol, o vídeo de sábado vai ser vídeo de brau, o vídeo de domingo vai ser vídeo de fire. Vai ser assim até curso. Que não tem mais como. Que agora todas as alas voltou. Amanhã, que hoje é domingo, amanhã vai começar a alas tudo de novo. Vai me matar, doido! Sozinho é louco, mano. Olha lá, meu pai, tem isso que vai. Ele vai comprar outra cola, mano. Vou colocar a bike. Pior que eu passei, escutei um barulho. Mas, Flávio, a minha opinião já tava lá. Tipo, quase no zero. Passou três segundos, a minha opinião tava no zero, zerada. A gente chegou lá. E aí, vamos no cara aqui, que é amigo meu. Que ele tem uma pena bultada, que tipo, a pena dele chega até aqui e depois daqui é só resto. Entende? Aí, ele tem a pena bultada, mas... Mas nunca vai ser só por causa de uma pena bultada, nunca vai ser meu amigo, né? Então, eu levei ele. Ele já consertou o pneu já. E tinha uma agulha. Uma agulha desse tamanho que dentro da minha cama já. Dentro. Olha a cidade vingada. A cidade de Pedreira, de São Paulo. Descendo aqui. Gravando vídeo. Tá ligado? Tô com muita preguiça. Né? Vou lá pra fazer vídeo com o Tuto. Vamos aqui, as que eu gosto. Eu posso comprar uma cola, uma cola boa. Fazia, se eu aviso, eu não sei naquela bike. Eu vi lá na descrição, aquela ali no like, lá na mini furt. Tipo, o carro da Henrique Racer, se você pesquisar, tipo, no YouTube, que vai aparecer no canal, ele já falou. Sobre, eu vi com um que iniciou no Don Rio. Porque ele falou que essas bikes, não é apropriado, mas aquelas bikes, eu tipo, nem no Don Rio. Entrasse pra mim no Don Rio. Porque aquela mola lá, é uma outra, se você, tipo, cair num lugar grande, ela faz aqui, ó, a mola. Ela desce. E é muito, quando é dura, mas o carro não é resistente. Então, a suspensão, eu não achei porque as suspensões boas. Tem aquelas suspensões de 203 mililitros. De funcionamento, não é? Entende? Então, aquela é uma, entre elas, pra mini furt. Entende? É mini furt. Aquela bike é boa. E é boa por causa de loucura minha, né, mano? Eu dei essa escada. Ah, rapaziada, eu também tô falando. Não. Eu não tô falando. Pera aí. Vamos passar a gravou. Eu não tô falando que usar luva pra fazer no Rio, que essa escada é boa. Eu não sei, é tão boa. Esse aqui é a caminhonete. Que você anda 12 quilômetros, o motor já parece um micro-ondas lá, 200 por hora. Que você sabe onde o micro-ondas fica esquento? Fica esquentão mesmo. Que você bota, tipo, 10 segundos que já esquenta e fica quente, sabe? Parece que eu já andei numa rand, pensa no carro que esquenta. Eu não quero falar na rand, é só tô falando. Eu tô falando. A rand é uma caminhonete boa, mas esquenta muito. A caminhonete que eu gosto, mano. A caminhonete que eu... Agora eu acho que é a raiz de 200, ou não. A raiz de 200. A hora que eu falo aqui, é uma bomba nuclear. Amanhã, se eu tiver com 14, 15 anos, só se eu tiver com a minha mãe, viu? Se eu tiver com 14 anos, vai esperar. Que um dia eu peguei a baixa e cheguei até o centro. Doze anos e vou até o centro de baixa. E aí, eu já cheguei até o centro. E perto do Sofia. E já cheguei com 12 anos, já cheguei nisso aqui. Eu já fiquei de castigo. Pelo menos eu fiquei. Mentira, eu não fiquei não, mano. Eu fico lá no centro. Pelo menos a casa do Todd. Quem não conhece o Todd, é tipo... Você já viu o jogo do Guarani? Lá tem um jogador com a camisa de 83. De nome dele, ele chama Toddinho. É ele. Aqui é o nosso amigo. O amigo do meu pai, o amigo meu. Entende? Aqui e lá. Então, ele foi na casa dele. Caraca, mano. Pensa na casa grande. E essa escadinha aqui que eu desci com a minha bike. Mas eu desci. Nesse primeiro dragão aqui, ó. Eu desci. Eu desci tudo. Eu desci aqui. E penso na bike que bate. Suspensão estourada. Se eu tivesse que ela for... Uma que ela for boa, não sentia nada. Passava aí. Lá de um reto. Tipo, antes do carrozinho que a gente falou, mano. Que tipo, descer a escada correndo, ela faltou a mais. Se eu passar com a minha bike voar numa escada, minha bike dá três batidas e fura a minha câmera de óleo. Não que eu desci lento. A bike... A bike é uma testemunha pouca queda, mas... Deu uns trancos fortes. E eu desci correndo. Mano, deu cada tranco na minha bike. Se eu pensou dando um tiro pra tudo que quer lá. Uma coisa que a minha bike é boa. Uma pessoa dá um tiro assim. É bom pra espantar cachorros. Esses cachorros atrás de mim eu dei um tiro. Esses cachorros saíram tudo vazando, irmão. Chegamos pra atacar tudo. Né, mano? Caraca, meu. Não, não, não. Eu gravando. Meu Deus do céu. Chegamos aqui. Estamos chegando. Vou tentar mostrar o zoom. Para vocês. Não está gostando de vocês, não. Ela está bem ali, ó. Perto de uma areia, olha lá. Porque eu estava brincando. Vou chamar tudo que eu estou com saudade de brincar com ele. Chegamos. É lá, gatuto. Chegamos. Rapaziada, só avisando que eu vou postar vídeo agora. Se eu postar vídeo agora, vai chegar lá dentro da internet. Eu vou postar. Vá lá na minha descrição. Tirando, tipo, no sobre. Vá na minha descrição. E se inscreve lá no canal do Nico da Jesus, que é meu primo. Quem não queria postar vídeo, eu postei pra ele. Quem não tem um inscrito, não tem nenhum. Eu não quero que você dê uma força. Que vocês me fizeram uma força. Ter 75 inscritos. Eu quero que vocês dê uma força pro Nico também, né, mano? Se eu também, a gente quer todo mundo ser inscrito. A gente quer que o Natan também seja. Mas se a gente soubesse assim do Natan, a gente podia gravar um vídeo. O cara criava o canal mesmo pra gravar um vídeo, né? Bora. Bora, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. É, rapaziada. Deu ruim. Porque eu tô refriando. Tudo tá mal. Tá doente. Para. Então, eu vou terminar esse vídeo. Vou aqui. Se eu vou voltar um tutibão, um quadro. Pior que o Natan tá lá. Então, foi essa rapaziada. Falou, fui. Tchau.